Bom, pessoal, a gente tá aqui em Santos hoje, sábado, 17 de abril. Tô aprendendo isso com o Cristiano, viu? Não era de fazer isso, não. Tá lá dando um mergulhinho, me matando de inveja, porque eu tô de calça e eu não posso ir até lá. Mas deixa, um dia eu pego ele, a gente vai vir aqui e ele vai cansar de ficar dentro dessa água aí. Vamos ver quem sabe dominguinho, né? Dominguinho, amanhã. Quem sabe a gente consegue dar um jeito de dar um pulinho aqui. Cadê a sunga? Tem uma sunguinha verde que ele gosta. É, pessoal, o Cristiano nasce mesmo. Meu namoradinho, meu vizinho, tá comigo sempre, tá mudando minha vida aos pouquinhos. Isso aí. Minha vida é assim mesmo, né? Fala aí, Cristiano, o que você espera pra dois mil e dez? Tá, assim? Tá, então, tem. Onde? Onde está aí, fala? Ah, né? Não, não tem. Me deus aí, Ben. Hum. Com licença. Não, 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 não. Que garota, hein? Não dá pra elitamento. Tá, só um pulinho. Não dá pra eu ir embora. Tá bom. E aí! Aqui duas, tá bom! Não! É, gente! Pô, do mundo inteiro! Tá bom! Tchau! É, daqui mais dois, ó! Oi!